Meu coração tá aí pra te amar, pra te olhar, pra te ouvir Não tenho medo de errar, sou de encarar, sou de lutar pra conseguir Confesso que levei um tempo pra tomar a minha decisão Se nada é por acaso, simplesmente, essa é a minha missão Fazer o que gosta é a resposta, quero fazer por merecer Vem, vou me entregar pra você, quero poder te abraçar, te adorar pra valer Eu tô sentindo esse amor, essa paixão me ganhou Tô com você, meu samba, meu samba Vem completar meu viver, vou me entregar pra você Quero poder te abraçar, te adorar pra valer Eu tô sentindo esse amor, essa paixão me ganhou Tô com você, meu samba, meu samba Eu tô sentindo esse amor, essa paixão me ganhou Paula Lima, grande Paula Lima Olha as coisas